A fabricante de automóveis Toyota anunciou o fim do seu apoio à agenda LGBT. A decisão foi comunicada aos 380 mil funcionários da empresa por e-mail. Anteriormente, a companhia produzia veículos com bandeiras do arco-íris, promovia treinamentos de diversidade e financiava eventos ligados ao movimento LGBT. A Toyota também decidiu não participar mais do sistema de avaliação que recompensa empresas com comportamentos classificados como politicamente corretos. A decisão também inclui a não renovação do contrato de patrocínio com o Comitê Olímpico Internacional, encerrando uma colaboração que existia desde 2015. A empresa justificou essa retirada pela crescente politização dos Jogos Olímpicos. E qual a razão, Ana, por trás disso? É econômica? É aquela história de quem lacra não lucra? Será que tem a ver com isso, Ana? Tem sim, Vitor. É a realidade, né? Não vou nem falar a realidade batendo na porta da Toyota, mas a realidade chutando a porta da Toyota. Outras empresas aqui nos Estados Unidos também estão abandonando essa agenda woke, né? Que tem que falar disso, tem que ter bandeirinha do arco-íris, tem que ter toda a lista, né? Tem que ter negro, tem que ter homossexual, tem que ter mulher, tem que ter indígena. E as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem que as pessoas conquistem os seus postos de acordo com a meritocracia, a sua capacidade técnica para cada cargo, e não por causa da cor da pele ou opção orientação sexual. Enfim, essa semana aqui, Vitor, burburinho acontecendo até hoje, porque o Barack Obama, que entrou em campo para tentar salvar um pouco dos números da Kamala Harris que vem despencando, ele entrou exatamente nessa agenda segregacionista, foi até comunidades negras e disse para os homens negros, porque os números de Kamala Harris estão muito ruins com homens negros. E o Barack Obama foi chamado e ele colocou dessa maneira, se vocês, homens negros, não votarem numa mulher negra, vocês não são dignos. E aí cai nessa agenda toda, né, Vitor? Ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais, porque essa agenda, além de ser uma agenda vazia, é uma agenda que vai entrando aos pouquinhos na própria doutrinação das nossas crianças, dos nossos filhos nas escolas, com essas agendas de sexualização precoce, e aí as pessoas estão boicotando mesmo. O exemplo foi deixado lá atrás para essas empresas, quando a NFL, a Liga de Futebol Americano, eles começaram em 2020 a ajoelhar para o hino, a desrespeitar os símbolos dos Estados Unidos, que unem, símbolos que unem os americanos, e aí deu muito errado, né, os números da audiência despencaram, as pessoas pararam de comprar camisas dos seus times, e parece que a lição não foi aprendida, e que agora, né, já há quatro anos dentro dessa agenda, que só tem bobagem nessa agenda, os números, né, o lado econômico, como você disse, Vitor, pesou.